Música Tô passando aqui pra falar que hoje é dia desse hein Hoje é dia dos pilas de quarta-feira A mão foi gastar, estamos em festa Loja da roça, porra Música Música Alô Fregas, vai toda a região Quem fala se apresenta Sou doçura, sou pimenta Sou grosso, gentil Sou trovão, sou tempestade Sou do campo da cidade Eu sou o locutor Beto Siqueira De governador Valadares Para todo o Brasil De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é a toa que o PIB começa com P de pecuária Música Eu não tenho carro importado Mas a raiva do que é do ano Toda suja de barco Calcula o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de malha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Eu sou o outro empregado do Berrande O Mael Berranteiro A magia está no ar Vejo fogo na arena E um cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu